Olá pessoal, tá de novo aqui gravando com cara de sono, com vozinha meio rouca, mas é porque já que vocês estão aí direto comigo compartilhando agora um monte de coisa da minha vida, agora tudo que eu faço eu tenho vontade de vir mostrar pra vocês, porque tudo tem alguma coisinha interessante, tem alguma dica que eu posso estar passando, então eu tô viciada, onde eu tava aqui tentando dormir, eu rolei na cama porque eu não consigo seguir a dormir pensando o que eu ia gravar pra vocês e como que eu ia estar gravando, inclusive estou um pouco tensa pra gravar o campeonato pra vocês que eu quero fazer isso direito, então não paro de pensar em como que eu vou gravar esse campeonato, inclusive vai ter vídeo daqui a pouco no canal falando sobre isso e também pedindo opinião de vocês pra algumas coisas, e aí eu percebi que eu tô sempre aqui no canal falando que eu não tô patinando porque eu caí, porque eu tô fazendo fisioterapia e que eu ainda não fui liberada, então eu resolvi mostrar pra vocês a minha sessão de fisioterapia, que agora já tá, mas finalmente acho que já tô podendo, eu vou marcar já o ortopedista pra tirar o raio-x e ir no ortopedista e ele com sorte me liberar pra voltar a patinar, então eu resolvi mostrar essa sessão pra vocês, não é pra vocês se automedicarem ou se autoatenderem, não é isso, não tô aqui pra ensinar a fazer, eu vou fazer com uma fisioterapeuta e você tem que fazer com o fisioterapeuta habilitado, então é mais pra matar a curiosidade mesmo de algumas pessoas que me perguntam e pra eu não ficar só aqui falando que eu tô fazendo fisioterapia, que eu não tô patinando, né, vamos justificar, vamos provar que eu realmente não estou podendo patinar. Então eu já tô aqui num look confortável, tô de chinelo porque eu vou fazer descalça lá, vocês vão ver porquê, e vou levar então vocês pra darem uma conferida na minha sessão de fisioterapia. Vem comigo! Acabei de chegar aqui onde eu vou fazer a fisioterapia e não sei se vocês perceberam, mas eu estou num estudo de pilates, porque eu vim encontrar a minha fisioterapeuta e, para quem não sabe, minha fisioterapeuta é... Minha mamãe! Então não tem gente que já me pergunta quem é minha mãe, que eu não mostro minha mãe, então agora você tá fazendo um vídeo com a minha mamãe. Ela é fisioterapeuta, é formada em fisioterapia, mas trabalha com pilates há... 11 anos. Fisioterapia hoje em dia é só comigo, né, fisioterapia, como é que é fisioterapia? Na parte da reabilitação. Em questão de reabilitação é só comigo, o resto do dia é pilates. Então, eu já fiz um pouquinho de molho na mão, que foi... 20 minutos pra deixar a musculatura mais acessível pra poder fazer os exercícios sem forçar e causar uma lesão. Então, tem que dar uma aquecida. Mas não é pra vocês imitarem isso em casa, se tiver algum problema assim, procure o fisioterapeuta. E agora a gente vai partir para os exercícios. Vamos lá! Primeira parte boa, vai massagear e depois dar o tapa. É pra soltar a aderência. No comecinho isso aqui doía bastante, porque minha pele acho que tava encolada, né, não sei isso. Depois ela tinha aderência, agora ela já tá... Aí, nossa, ela mexia assim, a pele tava grudada. Não era uma coisa, era muito fácil. Mas ainda assim era a melhor parte. E... Não sei o que não. Não sei o que não. Não sei o que não. Ai, acho. Não sei o que. Ai... Queiai o que você... Ficou cansada na ponta de pé Eu também já quebrei o teu nozelo Tô quebrada Tô quebrada Agora já tá bom Mas eu no começo brincava com ela que eu tinha vontade de bater nela Tanto que doía Vocês estão vendo que não é nada Colava lágrima Tinha que berrar a mãe mil vezes Porque daí chama a mãe e às vezes ela Doía no coração Quatro Quer passar por cá Ah não Eu sigo só perguntando quantas ideias A gente vai ver A Olivia que trabalha aqui em casa Nossa cantarola Ela arrumando a câmera e ela fica brincando Vai lá Foi Então essa foi a sessão de fisioterapia Com a minha mamãe fisioterapeuta Aqui no Instituto do Largo dela Então é que eu vou colocar uma carta pedista também Vou tirar raio-x Daí eu conto pra vocês o resultado Se eu posso voltar Se eu não posso voltar Se eu tenho que fazer mais fisioterapia ou não Gente, é isso aí Espero que vocês tenham gostado E Manda beijo Eu não tenho Face Acabando Inscreva-se É isso aí Vamos lá Vamos lá Vá